Oi pequeninas, oi pequeninos, tudo bom com vocês? Porque comigo está ótimo, gente, comigo está maravilhoso E no vídeo de hoje, gente, vai ser um vídeo muito legal, que hoje eu vou mostrar a minha rotina da tarde junto com vocês E antes de começar o vídeo, deixe muito like, se inscreva aqui embaixo, meu nome no Instagram é kathleen-sx Meu nome no TikTok é anna-kathleen2, gente, me siga do coração que eu sigo todos de volta E do coração também, claro né gente? Então chega de blá 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 e vamos lá Vamos lá Bom, vocês já devem perceber que eu estou em um local diferente, né, das coisas do tempo que eu gravo, gente Na casa do meu tio, está alugada, na verdade, está alugando, né? Mas só que não chegou ninguém Ó E gente, eu gravei tantos vídeos aqui porque meu celular, meu pai não é um celular, um tijolo, né? Porque o celular retrava, olha que vista maravilhosa, gente Olha isso, o aeroporto, ó, calma aí, deixa eu abrir mais aqui Calma aí, ó É porque eu gravei bem aqui, ó, o celular E eu tenho medo de a câmera cair E esse celular não é medo, meu pai É tipo isso que eu estou, entendeu? Mas gente, ó, isso aqui é o aeroporto velho Olha aqui onde os aviões coisam, gente É muito lindo A minha casa é lá embaixo, ó Gente Sério, eu estou apaixonada por isso Que é muito Isso aqui é muito lindo, gente E eu estou, e eu, e já são duas em um, né, gente? Hoje eu vi das crianças, feliz dia das crianças Eu estou com essa roupa aqui, ó Que todo mundo é louco pra esse top No Instagram só tem assim, ó, de gente E eu estou com esse josh aqui também, ó Josh bem blogueirinho, né, gente? E vou mostrar a casa pra vocês, né? Então, que vocês estão em dúvida Bom, gente, aqui é uma janela, né? Lógico, ó Aí, tipo assim, abre e fecha Mas aqui é muito quente Só de noite, que é, entendeu? Frio E eu vou botar esse ventilador aqui, ó A gente vai dormindo aqui por enquanto, gente Até o ventilador é quente, vai a pouco Aí aqui, gente, sério Eu queria mais nessa casa Aí aqui é tipo uma salinha, ó E aqui, gente, ó Esse balcão aqui, super lindo Aí aqui tem, ó Pia, essas coisas Aí aqui é o banheiro Gente, você não sabe o que está desde quando eu tinha 13 anos Cadê a coisa? Aí aqui é o banheiro, ó Só sei ver aqui a luz, meus amores Banheiro bem blogueirinho Bem blogueirinho Gente, porque meu banheiro A luz é de fora Aí eu me confundo, sabe? Aí aqui é tipo um quartinho, ó Bem bom Mano, eu sou de mais de 18 anos Eu moro assim, sozinha Porque ele pode ser mais ou menos Nossa Que imagem Fica só Eu nem ensinei cá, né? Meu celular está carregando Que é tipo isso, gente Aí aqui, ó É a porta E ali as escadas E o portão está aberto Esse portão fica abrindo sozinho E é isso, né, gente? Vocês não sabem Que eu estou debaixo Da cozinha da minha casa E essa casa aqui não é uma casa É um condomínio Porque meu avô criou Meu Deus do céu Aí aqui é a chave, ó Gente, sinceramente Isso aqui é perfeito Tipo, Deus é maravilhoso Porque olha isso Gente O pessoal lá de dentro Vai falar Nossa, que menina doida Gravando tudo Mas acontece, gente Aí aqui debaixo É a casa da Yasmin A minha prima Gente, eu estou muito medo De botar o celular aqui Aí eu gravei vários vídeos assim, ó Que ótimo Isso é muito perfeito What the fuck? Gente, o que significa isso, hein? Vou pesquisar no Google Eu acho Eu acho Meu Deus Desculpa, gente Falar isso Meu Deus Ó, gente O avião Vocês estão vendo? Ai, que merda Que ódio Eu queria muito filmar o avião Ele estava bem ali, ó Ai, gente Que ódio Esse vídeo aqui agora vai ser Então, filmar o avião, né? Gente, essa câmera do meu pai é muito boa Menos que não dá muito pra gravar tiktok Porque É muito ruim Gente, foi desde o dia das crianças Pra quem é criança Eu quero tanto ser criança Eu tenho 14 anos Nem parece Parece que eu tenho 9 anos Mas acontece, né, gente? É o futuro Quer dizer É o hormônio, sei lá Pois é, né, gente? Ai, isso aqui é muito lindo Sério Ai, gente De noite Mano, isso aqui é perfeito Ai, olha Onde usa o avião Coisa Ai, aqui é as casas Onde controla os aviões Isso aqui é perfeito Entendeu? Perfeito Vale, meu Deus Tá repreendido Gente, o bicho lá Tá ficando doido Olha isso Do nada O bicho começou a vir vento demais Se Deus disser Não vamos cantar, né? Não vamos cantar Eu amo cantar Vocês gostam? Pois é, né, meu povo Aí, deixa eu falar pra vocês Aqui é a coisa Quando a gente controla Gente, acho que tem alguém Me observando Porque eu tô sentindo isso Meu Deus Antes, quando eu era mais pequena Eu tinha uns 9 anos Pra 10 anos Eu pensava que aquilo dali Era a cor de alienígena Vocês já acreditam Que eu pensava isso Que todo mundo via É Como eu ficava olhando por aqui, ó Vocês tão ouvindo? Avião Olha, tá vendo? Vocês tão vendo? Ô, gente Para com isso Gente, por amor de Deus Olha, outro, outro, outro Vocês tão vendo ali, ó Bem aqui, ó O avião Gente, que ó Acho que não dá pra Aumentar o bicho Vocês tão vendo? Vocês tão vendo? Ó, gente É assim que ele se pousa Gente, esse ventilador Tá doido E não tô Ó, gente Bem ali, ó Ele tá bem aqui, ó Vai, meu Deus Tá bem aqui, ó Que ódio Eu tô Coisando na câmera Ó, tá ali, ali, ó Eu não sei se você dá pra ver Mas é isso, gente É muito lindo Como a natureza é linda, né E às vezes, gente Os homens Que trabalham aqui, ó Nessa casa Coisa aí Eles jogam bola aqui, ó Aqui, às vezes, anda mal Olha, meu Deus O celular ficou escuro Meu Deus, gente O celular do meu pai Tá no Trinta e pouco por cento Já tá no quatro por cento Então é isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês tenham gostado Deixem muito like Beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau